Boteco do Paloski Talk Show Oferecimento Qualidade, praticidade e diversão Tudo isso em um só lugar Rota 37 Ração e cia Tudo para seu pet Rações, medicamentos e acessórios Precisou é só ligar Armações, óculos solares e tecnologia de ponta Tudo isso você encontra na Ótica Luz Fique agora com mais uma entrevista Do Boteco do Paloski Música 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 Boquinha, como é que estão as coisas, meu rei? Eu vou na água porque eu estou, como diz o outro, estou feliz Parabéns Tô feliz Como é que estão as coisas, meu rei? Meu Deus está bem demais, Luz É, cara Muita Eu vou ter uma barbearia na minha cidade, né? Tem um empreendimento aqui Cidade surra, que você me conhece Todo mundo me conhece Total para você, cadeiras que até te massageia ali É ou não é? Pô, massageia Não é verdade? Pensa no diferencial É, eu estou ligado Estou ligado, né? Estou sabendo dela já Então, precisou de barbearia Top é lá na Patronos Fala com o nosso amigo Lucas Topzera Luquinha Antes de entrar na conversa nossa Que eu quero saber a sua história Da onde você veio Como é que surgiu essa história de cabeleireiro Tem uma brincadeira que a gente faz aqui Que é tirar o chapéu Vixe, é maravilhoso É, essa é tirar o chapéu Vou colocar o chapéu aqui Se você tirar o chapéu Você levanta o chapéu e fala da pessoa Se não, você deixa o chapéu Deixa o chapéu E não tira o chapéu E só comenta o que é o Parabolé Vamos lá? Vamos embora Vamos embora O Paulo O Paulo O Paulo cabeleireiro Rapaz O Paulo barbearia Isso Tinha um amigo meu Contado desde o começo Sim Jean-Pierre Jean-Pierre Ele virou cabeleireiro na época Cabeleireiro, né? Este, mano Virou cabeleireiro na época E ele é muito amigo nosso E eu vi que ele estava se dando bem E gostando daquilo que estava fazendo No ramo da barbearia No ramo da barbearia Sim, entendeu? Isso aí Cara, eu vi ele se dando bem E ele sempre me falava Que era uma profissão muito boa O Pedro Paulo também Pedro Paulo Pedro Paulo Sim, demais Falava, Lucas Começa a profissão, cara Acha um lugar para te ajudar E tal E eu sempre fui meu cliente Do Paulo's Barbearia Olha Alineação do lugar de PC E tal Isso Cheguei um dia lá no Paulo Eu falei, Paulo's Eu falei, Paulo's Eu estou querendo começar A profissão de cabeleireiro Quem você me indica Cara, ele falou Olhando nos meus olhos Ele falou Lucas, eu te ensino Eu te ensino Eu falei Paulo, você vai me cobrar Eu te ensino Deixa comigo Você vai me cobrar quanto? Eu falei Lucas, não vou te cobrar nada A minha intenção É montar uma segunda unidade Da Paulo's Barbearia Aí ele falou Lucas, a minha intenção É te montar lá Assim que você estiver pronto E você vai pra lá Você topa? Você só traz os cobaia Olha os cobaia Eu tiro o chapéu Pra aquele pessoal Pros barbeira Da Paulo's Barbearia Por tudo que eles fizeram por mim Que bom, cara Agradeço demais Até hoje eu sou muito grato Mais um cara que eu quero te falar É o Carrijo 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 Nosso parceiro Carrijo Breguinha O Breguinha O Breguinha Rapaz Eu já conversei poucas vezes Com o Carrijo Mas sei que ele é uma pessoa Que é referência pra nós Que é barbeira Que é barbeira Sim E o Breguinha também A pessoa fala muito bem Nossa Gente fina Mulherão Então, cara Tira o chapéu De mais da conta Show de bola Aí Tem um outro camarada também É O Hércules, cara Rapaz O Hércules É, o Hércules Não é o Hércules Não é os meninos Do desenho lá É o Hércules Primeiramente Tira o chapéu De mais da conta Porque Porque a barbearia Hoje em Mineiros É o que é Por conta dele A Rota A Rota A Rota A Rota A Rota A Rota Eu lembro que na época Eu tava com a minha pretensão De montar a primeira barbearia Aqui na cidade de Mineiros Isso em 2016 Minha esposa chegou um dia em casa Falou Amor, não tem a notícia Muito boa pra te falar Eu falei O que foi? Abriu a primeira barbearia Da cidade Olha Aí com isso Conversei com o Hércules Estou pensando em voltar pra Mineiros Cara, se você me dá oportunidade na Rota Ele só mandou uma foto Lucas A bancada aqui é sua Olha Você só traz a cadeira Que é o lugar que é seu Rapaz Velho E tipo assim Pra mim foi bom demais Que isso Tudo que eu Que eu pude aprender na Rota Aprendi demais Com ele Com a Luana Com os meninos A Luana também é uma das Cara Luana Começou lá Começou lá Luana Você é fera Luana Um abraço Você é topzera Aprendi muito com ele Postura Atendimento Empatia com o cliente Saber que você depende do cliente Então pessoal Tira o chapéu demais Chapéu demais pro Hércules Abraço Cércios Tamo junto meu querido Chega aqui no Mineiro de Vorda E chega aqui pra nós tomar uma raiva geladinha Eu acho que ele vem esse ano Vem Acho que vem Vamos ter que trazer ele aqui pra bater um papo Luquinha Eu vou Antes de falar O último convidado O último convidado não O último barbeiro A gente tava falando em ótica agora Outro barbeiro? Outro barbeiro Mais um Aqui em Mineiro Quase não tem Quase não tem barbeiro Quase não tem Luquinha Quero te entregar um presentinho Aqui uma lembrancinha Lá do pessoal da ótica luz Que é a nossa amiga Regina E nossa amiga Valkyria Tá sempre aqui presente No Boteco do Palócio Apoiando e incentivando O Boteco do Palócio Os meninos Vocês moram aqui no meu coração A Débora lá Um beijo pra você Tamo junto Tá aqui um presentinho da ótica luz Presente mesmo? Presente pra você Rapaz Guardo danada aí Obrigado demais Guardo danada aí Luquinha tem mais um cara Eu acho que Vocês inclusive Vocês devem ser até amigo Porque ele é um cara Mais ou menos da nossa idade ali Irmão do Newton Junior Rapaz Batatinha Mentira É Grande Batatinha Tira demais da conta E não é Da boca pra fora não Chegou uma época Na minha profissão De cabeleireiro na época Que eu queria aperfeiçoar Eu senti que eu já estava Meio defasado Eu tinha que aprender Algumas coisas novas E nisso Eu senti a necessidade De buscar em algum lugar Ter esse aprimoramento Aí eu fui lá no Instituto Mix E por incrível que pareça Quem era o professor na época Era o Batatinha Era o Batatinha Era o Batatinha Tinha que ser o Batatinha Tinha que ser o Batatinha E eu não conheci Conheci só de vista Sim A Radical sempre foi muito bem falada Sempre foi bem falada Ele, o Pedrinho lá Aí nisso eu Conversei com ele Ele falou Lucas Faz Conversa demais O pessoal do Instituto Mix também Me atendeu muito bem E fui e fiz Palocci Palocci E muitas coisas Do que eu sei hoje Eu devo a ele Me ensinou muita técnica Entendeu? Rapaz E agradeço demais Batatinha Obrigado demais Abraço meu querido Tamo junto Isso aí Cara Todos os quatro barbeiros Aqui que eu falei pra você Os caras somaram De alguma forma Modificaram Às vezes o seu jeito Ah eu achava que era assim Não É assim Vem trazer experiências Pra você Vem trazer Agregar cada dia Mas É só somar Os quatro caras que eu trouxe Só somou E eu tenho certeza Que isso Lucas É Vamos dizer assim A Patronos Tem a ver Com isso Com todas essas experiências Que você passou até hoje Com tudo Né Porque assim Lucas A gente fala assim A junção de experiências Deixa a gente mais maduro Pra gente fazer uma coisa bem feita Isso Né Que a Patronos hoje Que tá aí já dominando bem muito Amém Amém Eu falo Tudo que eu sou hoje Tudo que a Patronos é Que eu sonhava Pra ser a Patronos Eu dependo de muitas pessoas Sabe Primeiramente de Deus Sim Segundo A minha esposa Sabe Que me ajudou demais Demais Não tem nem palavras Família dela também Sempre me apoiou Cara E cada um Dos barbeiros Sabe Eu sempre tive muita ajuda Palota Sempre tive Eu não posso reclamar de nada Mas seria porque Você é uma boa pessoa Amém Amém É por isso Amém Você sabe que é Porque eu falo cara Eu sempre fui muito bem ajudado Sabe E eu sempre coloco as pessoas Certas na minha vida Certinha né Certas Mesmo sem eu merecer Sabe Você é mágico É mágico É benção demais Lá na rota Eu fui muito bem ajudado Por todo mundo Sabe E tudo que eu sou hoje Foi tipo um quebra cabeça Sabe Cada pessoa na minha vida Foi colocando uma pecinha lá Entendi Entendeu Entendi E eu fui conseguindo Ser o que eu sou hoje E eu sei Lucas É igual eu falo Você é um cara Que eu lembro Eu lembro de quando a rota Era ali Agora a gente tava conversando Agora acima da céu ali Na clínica céu Você é um cara que saia Ia pra Goiânia Fazer curso Ia pra São Paulo Ia não sei Mas não sei pra onde É isso Rapaz O homem tá fazendo curso Adoidado O homem tá ficando O bichão da goiaba E é isso A gente chegava na rota O homem não tinha vaga Pra atender a gente Então assim Você vê o reflexo Do cara buscar Melhoria Conhecimento Sempre E aí O retorno vem Porque o reconhecimento Do trabalho do cara O cara tá com a agenda Lontadona É especial Eu sabia que não era Não ia ser um Um passo de mágica Que ele conseguia Essa clientela Mas eu sabia comigo mesmo Que eu só ia conseguir Essa clientela Se eu buscasse Conhecimento E se eu entregasse O melhor pro meu cliente Aí foi Foi onde eu comecei A fazer os cursos Agora em novembro mesmo Eu vou estar participando De um curso Que ele é tipo Um doutorado Pra quem é barbeiro Vou ficar duas semanas Lá em Belo Horizonte Em novembro Olha Aí é um valor um pouco Mais alto Que eu vou estar investindo Mas vou estar trazendo Um diferencial Pro que eu compro Tem que ser Tem que ser Um barbeiro Doutor É Fica aqui mais um bloquinho Então do Tira o Chapéu Tira no Tira o Chapéu Com o Lucas Lucas Barber Esse é o cara Então vem pra cá Agora o bloco da La Carne Lucas Que é aquele bloco De família Um bloco ali Onde você Senta com a família Pra assar um churrasco E não tomar aquela geladinha Você veja o Valdazema Acho que a La Carne Você já deve ter ido lá Demais As melhores carnes E é claro Carne certificada Antes Somente Na La Carne Como diz O meu amigo Deib Só que até Banguela come Vem pra cá O bloco da La Carne Manda pra cá Maurício Olá Paloski Boa tarde meu amigo E aí amigo Mais uma vez É um prazer Estar com você Com a sua equipe Nesse programa fantástico Que você tem E aí nós estamos hoje Mandando pro seu convidado Lucas Cara Um contra filé Coisa mais linda do mundo Olha só Que peça Fantástica E a gente está encaminhando Também pra você Um pão de alho Da brasa De chão Cara Um abraço pra você Bom programa E espero a visita Do Lucas aqui Na La Carne também Um grande abraço Rapaz Rapaz Luquinha É um contra filé Meu parceiro Contra filé Contra filé Lá da La Carne Olha que peça Linda Maravilhosa Brilhosa Suculência Pura Meu Vamos experimentar Essa da na Bora Tô com vontade Demais Você dá dois Amém Amém Estevão Vem inimigo Papai Nossa senhora Top né Massinho O tempo que ele ficou bom Que que é a sua carne Quer conhecer a nossa churrasqueira Quero conhecer Quem foi Vem pra cá na churrasqueira Ai gente Meu Deus Tá de parabéns Hein Brenda Eu que acei a carninha Eu que tenho diferença Tá aprovada Demais dá conta Sempre Só o filé Parabéns Agora eu vou pegar uma carninha Pega uma carninha Meu Deus do céu Nossa Hoje você não E vou pegar uma carne E vou deixar a gravação Tchau Beijo Pãozinho de alho Aqui Mandar um abraço Também pros meninos Lá da Brasa no chão Os meninos lá Já tá aí São aí São aí São aí Já tá aí Obrigado Tamo junto De mais dá conta Maurinho Você não acertou não Eu vou te falar Um negócio Não tem nem não Mas aí Ô meu Deus Ô você é gostoso Luquinha O seguinte cara O bloco da La Carne Como eu te falei É aquele bloco família Bloco dos amigos A gente Se divertir ali E o pessoal Mandou uns vídeos Aqui pra você Claro Não podia deixar Esse momento Passar em branco E eu queria te convidar Pra assistir Com a gente aqui Vamos sim Vamos lá Bora lá Um bloquinho Pessoas queridas Na sua vida Com certeza Você vai emocionar Você é um cara emotivo? Rapaz O bobo É Com filme de desenho Eu sou É um maior bobo Dragon Ball Então Meu teu Naruto Nossa Meu Deus Sai Olha Luquinha Esses primeiros aqui São pessoas que Ó Marcaram a sua vida Recentemente Vamos lá Um Dois Três E vai Oi Lucas Fala meu amigo O que você tá? A gente tá fazendo Esse vídeo aqui Pra agradecer você Pelo tempo que você Esteve aqui com a gente É A gente gosta muito De você Não tem nem palavras Pra descrever Né Arthur? Nossa Gente boa demais Nossa amiga Tipo De coração mesmo Então Sucesso pra você Nessa nova jornada E tamo ai Pra sempre te apoiar No que você precisar Dois Amém Obrigado pela amizade Tudo de bom na sua vida Até mais Que massa Aí ó Grande o Arley E a Luana Cara que massa Luana também é Barberona Hein cara Rapaz Luana conhece Demais Conhece O Arley também Nossa Pessoal da Rota 37 É claro São referências São referências O Lucas trabalhava lá Pra quem não sabe O Lucas era Barbella Na Rota 37 Três anos Três anos Rapaz Esse aqui Eu vou te falar Viu Esse aqui Esse aqui Como diz o O outro Não é pouca bosta Não Esse é diferenciado Cara Olha aqui Meu amigo Vamos lá Ó Fala comigo Ei Rapaz Deixa eu Olha Deu zebra aqui Pera ai É a patroa Nossa Quando a mulher é brava Dá até zebra No celular da ré Vamos lá Bom Vamos lá Veio agora de manhã A demanda De falar sobre o Lucas O meu amor Ele nem gosta Que eu chamo ele de Lucas Pra quem não sabe É difícil Primeiro ele vai brigar comigo Porque de uniforme De golvo De máscara Sem maquiagem nenhuma Que é a minha condição De trabalho hoje Mas mesmo assim De cara limpa Eu achei importante Vim dizer Pra todas as pessoas O que você já sabe Quem é o Lucas O Lucas é uma pessoa Que sonha Grande Que empreende Que sabe o que é da vida Que planeja Nos mínimos detalhes De tijolo por tijolo Uma piadinha interna Mas que sabe bem Onde quer chegar E eu tenho O prazer De falar Que eu posso Ter o privilégio De te ajudar A construir tudo isso Então O Lucas Ou o amor Da minha vida Ou o meu presente De Deus Foi alguém Que chegou Num momento Em que eu tinha Desistido de sonhar Que eu já não Sabia mais Pra que Tomar a minha vida E eu sou muito feliz E muito grata Por Deus ter colocado Ele no meu caminho E depois Ele ter me colocado No caminho de Deus Então É o meu marido É o meu norte É o meu porto seguro É tudo de melhor Que eu tenho Na minha vida Vai ter que me aguentar Por muitos anos E esse sonho Da Patronus É um Dos muitos Que ele já realizou E eu tenho certeza Que não vai ser o último Então Meu amor Sucesso pra você Curte tudo O que está acontecendo Na tua vida Porque você merece Isso muito mais Eu vou estar Sempre contigo aqui Te apoiando No que você precisar Porque eu tenho certeza Que o teu sucesso É certo E que você vai Muito longe Te amo demais Um beijo Meu querido Que que é isso Parabéns Parabéns Pela família Pela esposa Essa mulher é diferenciada Não tem nem palavras Cara É igual eu falo Nós homens Quando a gente tem Uma mulher do nosso lado Que apoia a gente A gente não é igual A aqueles outros Tem mulher que fala assim Homem só muda de endereço Mas não Quando você tem uma mulher Do seu lado Que te apoia Te sustenta Nas horas difíceis Tá com você Sempre nos momentos Que você precisa É outra história É outra história É outra história A vida cresce 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 demais Eu agradeço demais Minha esposa Hoje tudo O que eu sou Eu mereço Ou eu agradeço demais A ela Sempre me apoiou Eu sempre tive umas loucuras De montar De montar A barbeira que eu queria De montar uma equipe E nem que eu fizesse muita conta Eu tava nem aí Tava nem aí E ela com o pé no chão Pé no chão Isso O bacana de nós dois É que eu sou Como se diz Eu quero fazer E ela é o pé no chão Sabe É meu corpo de seguro Tudo que eu tenho hoje Que eu sou hoje Eu devo muito a ela Que bom cara Nossa Então o que mais O bloco da La Carne O bloco mais Aquele bloco nosso emotivo aqui Que conta a história Da família Do convidado E nós contamos a história Aqui Um pouquinho Da história Da família Do Lucas Da esposa do Lucas Do trabalho dele Do trabalho Que ele teve recentemente Que foi a Vó 37 O Arley Luana Obrigado Um abraço Gente Tamo junto Mais um bloquinho da La Carne Se encerrando por aqui Vamos continuar o nosso bate-papo Valeu Obrigado